Maria da Paz vai finalmente colocar as mãos no documento que lhe devolve a posse da fábrica. A mocinha invadirá o escritório da empresa para enxotar Fabiana, que terá uma reação inesperada. Sem saída, a ex-noviça vai tentar amolecer o coração da tia. Para saber tudo o que vai acontecer na última semana de A Dona do Pedaço, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. O responsável pela derrota de Fabiana será seu maior inimigo, Agno. Disposto a se vingar da vilã, o empresário encontrará a pasta verde com o documento. Maria da Paz e Amadeu irão até a Bolos da Paz enfrentar a ex-noviça. Primeiramente, a personagem de Natália Dio será ríspida com eles e tentará expulsar os dois. Porém, a malvada mudará de comportamento depois que o advogado mostrar o papel da posse da fábrica. Ao perceber que não tem o que fazer, a golpista, que rejeitou o parentesco com a boleira, vai apelar para a chantagem emocional. A gente pode fazer um acordo, não é, Maria da Paz? Nós somos parentes. Eu sou a sua sobrinha. Os laços de sangue importam mais do que qualquer documento. Não vai me tomar a fábrica. Sei que sempre quis conhecer suas sobrinhas. Uma é a Vivi, a outra sou eu. Estou de braços abertos. Venha me dar um abraço. Vamos resolver tudo em família. Apelará a vilã. Desta vez, a protagonista não cairá na conversa mole da sobrinha. Fabiana, você me enxotou da fábrica. Não quis saber. Me humilhou. Agora que eu achei o documento, que vou tomar posse da fábrica, Lembrou que temos laço de sangue? Desculpa, mas você é muito interesseira. Retrucará a personagem de Juliana Paz. Amadeu vai fazer um acordo com a megera e a mocinha ficará radiante. Amigos, eu voltei, eu voltei para Bolos da Paz. Vai anunciar Maria da Paz. As cenas irão ao ar a partir deste sábado, 16 de novembro. Cara de pau essa Fabiana, né? O que você achou? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.